E olha, em Guararapes, a Polícia Civil investiga a dinâmica do acidente que terminou com a morte de um homem de 35 anos. A batida envolvendo a moto que ele pilotava e um carro foi numa estrada municipal no bairro rural Iporanga. Segundo o boletim de ocorrência, um casal de idosos estava no carro a caminho de um sítio quando a batida aconteceu. Eles não souberam dizer como foi o acidente e afirmaram que, quando perceberam, foram atingidos pela moto. Os dois veículos ficaram bastante danificados. O motociclista morreu no local e os ocupantes do carro nada sofreram.